Empresários em Destaque, oferecimento Andressa Alonso Fotografia e Filmagem Tônica, Consultoria e Treinamentos Gênesis, Formando Cabeças Consultoria Mandala e Unisal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque Um programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias O programa Empresários em Destaque, dessa semana, traz como entrevistada a terapeuta holística Silmara Santana Silmara, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque É uma grande alegria e uma imensa honra tê-la por aqui A honra é minha, a felicidade é minha estar aqui com você e com o seu público Antes de iniciarmos a conversa com a Silmara Santana, iremos agora para o nosso primeiro intervalo comercial Precisando de uma folha de pagamento fácil de usar e pronta para o E-Social? Então conheça Folha Fácil Sistema multi-usuário, multi-empresas e com suporte técnico de qualidade reconhecido e respostas rápidas e eficientes Tem treinamento e acompanhamento presencial na implantação com possibilidade de conversão da sua folha atual para nós Você pode acessar o sistema via TS de onde estiver, de maneira fácil Pode ainda disponibilizar o autoatendimento aos seus colaboradores através do portal na web Nossa folha de pagamento é completa Você pode integrar informações do seu ponto eletrônico, evitando a digitação de movimentos Pode efetuar créditos através de remessa eletrônica, economizando tempo Tem controle na entrega de documentos, emissão de kit admissional personalizado Administração e cálculo de todos os tipos de benefícios Administração e cálculo para qualquer vínculo empregatício previsto na nossa legislação Tem cálculo de diferença de folha, rescisão, férias e benefícios E aderência total ao E-Social sem custos extras E ainda tem a possibilidade de contratar outras soluções integradas de forma gradual Tais como o módulo financeiro e contábil Organizar para que você obtenha o melhor resultado é o nosso negócio Folha fácil da G-Infor é fácil, completa e reconhecida pela oitava vez Como uma das melhores do Brasil pelo top of mind de RH G-Infor, tecnologia para gestão administrativa Estamos agora aqui voltando com a entrevista com a Silmara Santana, terapeuta holística E essa entrevista está sendo transmitida ao vivo Então você que nos acompanha nesse momento e desejar enviar uma pergunta para a nossa convidada Durante o tempo que nós estivemos ao vivo, fique absolutamente à vontade Silmara, eu quero começar aqui a nossa conversa tratando da matéria-prima do seu trabalho Que é a questão da espiritualidade Eu gostaria muito de saber se ela hoje, no tempo contemporâneo em que nós vivemos Está realmente sendo usufruída como deveria ser Anderson, como deveria ser? Não Porque nós temos um atraso de conhecimento e informação Principalmente no ocidente, muito grande As famílias orientais, elas já vinham com esse trabalho de levar a espiritualidade Com a vida material, com o físico em paralelo Porém agora, os ocidentais, eles também estão conectados a isso De que não é só matéria, não é só vida física Existem aí também alguns outros fatores como Energia, o emocional e o físico Então, nós temos que conectar esses três pontos do indivíduo Para que realmente ele consiga ter uma vida saudável Mais preenchida Com mais satisfação Então, essa conexão de um ser Como ele sendo visto como Energia, espiritualidade Emocional, psicológico E o físico corporal E sim, cada vez mais A procura Há um interesse Percebe-se hoje em dia que as pessoas, elas estão Curiosas, com sede De saber o que mais tem O que tem além daquilo que foi ensinado Ir além do que Só o meu corpo físico Tomo uma medicação e resolvo Por que aquela doença foi gerada Por que meu corpo está falando isso Então sim, cada vez mais tem essa procura Quando eu comecei há muitos anos atrás Médicos e até mesmo algumas linhas religiosas Eles não conseguiam entender o que era isso de tratar energia E eles confundiam muito isso com religião, doutrina e tudo mais Até perceberem que não Que isso não tem conexão com o mundo religioso Espiritualidade e energia faz parte do ser humano É um componente do ser humano Independente da linha religiosa e espiritual que ele siga Então sim, hoje tem essa evolução Inclusive com indicações Médicas, psiquiátricas De psicólogos E até mesmo de linhas religiosas Encaminhando esse público para nós Sumara, você toca em questões muito pertinentes No meu ponto de vista E eu gostaria muito de colocar aqui uma questão Relacionada a uma fala de Jesus Que é um grande líder religioso Nos escritos bíblicos, nos evangelhos Ele diz que nem só de pão vive o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Nessa fala de Jesus Você, ao menos no meu ponto de vista E me corrija se eu estiver errado Há uma leitura de que a matéria simples Então somente não basta para a vida Mas o alimento com aquilo que transcende a existência humana É mais ou menos por aí? É totalmente isso, é perfeito Eu muito jovem Então assim, uma criança com uma espiritualidade absurdamente desenvolvida Uma criança índigo Não sei se vocês já ouviram esse tipo de formulação da linha energética Mas as crianças índigos elas são muito espiritualizadas Elas conseguem perceber e sentir algumas coisas Que uma parte da população não consegue Então a minha preocupação era Vou para o lado religioso E fico só no espiritual Mas e aí a matéria? E a ciência? Isso aqui também é importante Como unir tudo isso? Foi quando eu comecei meu trabalho de pesquisa De estudos e conhecimentos Para inserir Tudo isso num contexto Então trabalhar a espiritualidade O autoconhecimento Aquela energia do que a pessoa vibra Do que ela fala Do que ela pensa Porque o pensamento é uma vibração Que ganha espaço E também cuidando do corpo físico Da matéria Lidando com o ser material Por quê? Se nós estamos numa encarnação terrena Do qual nós precisamos de um corpo físico Matéria Para ser o templo da nossa alma Então você precisa lidar Com o espiritual alma E com o corpo físico terra Então essa conexão Que me traz bons resultados Unir ciência Culturas Conhecimentos Com toda essa parte vibracional Quântica Energética E espiritual Tem uma fala Silmara De Buda Que diz que a espiritualidade Ela busca Antes de tudo O alívio Do sofrimento Eu acho até que você já deve ter ouvido Esse pensamento Você concorda com isso O Silmara? E se concorda por quê? Não, eu concordo plenamente Tenho Buda como um dos iluminados De muito conhecimento E contribuição para a terra É muito importante Essa conexão Do lidar Com o espiritual Para você conseguir entender O que acontece com você Todo sofrimento é sofrimento Toda dor é dor E não pode ser menosprezada É um grande erro As pessoas Às vezes Olharem ao redor E falar assim Ah, mas o meu sofrimento A minha dor É pequena Perto do que eu vejo Ao meu redor E começar a se acomodar Com aquilo Achando que é insignificante Toda dor tem que ser Muito tratada Toda dor tem que ser Buscada Aquela origem Para ser surprida Eu não consigo visualizar Deus como pai Enviando Seus filhos Para a terra Para ter uma chance De evolução espiritual Para sofrimento e dor Não consigo Me conectar A esse tipo de pensamento Eu acredito que sim Que Deus Pai Envia você aqui Para que você tenha A sua chance De evolução Para que você tenha Seu crescimento E que ele envia Para você Todas as ferramentas Necessárias Que você vai precisar Para ter sucesso Nisso Para que você tenha Um crescimento Com facilidade Com alegria Com sucesso Glória sim Tá Porém O que é que vai trazer Dores e doenças Escolhas As escolhas Uma doença Ela é desencadeada Pelas escolhas Que você vem fazendo Na sua vida Seja emocional Dos seus pensamentos Seja do que você come Seja do que você bebe Seja a falta De uma prática De atividade física Mas foi uma escolha Sua Não praticar Uma atividade física Fazer uma alimentação Ruim Foi uma escolha sua De repente Não dar importância Em ter uma satisfação E um preenchimento Social Amoroso De convívio Em sociedade Então As escolhas Que nos traz dor Dor física Em doenças Dores Emocionais Em problemas Psicológicos Como Pânico Depressão E várias Outras Doenças Emocionais E psiquiátricas Que a gente pode Perceber hoje Então as escolhas São nossas Agora Você trata Da questão Das escolhas Nesse sentido Silmara Eu pergunto A espiritualidade Ela ajuda No discernimento E pra seguir Numa direção Pra que a gente Possa escolher Melhor As nossas Decisões Sim Com certeza Sim Não só Espiritualidade Todo e qualquer Tipo De processo Que trabalha Em você O autoconhecimento Ela vai te trazer Isso O autoconhecimento Ele pode vir Seja desenvolvendo Sua espiritualidade Seja desenvolvendo Seu psicológico Que as vezes Você não sabe Quem é O que você vê Hoje em dia São pessoas Sendo o que o pai Gostaria que fosse O que a namorada Quer que ele seja Mas e ele E a essência dele Vai sempre ter o que ali Um buraco Um vazio Então você vê as vezes Pessoas Com beleza física Com dinheiro Com sucesso E dentro Tá o que Um buraco Um vazio O que tá faltando O eu dele A espiritualidade E o autoconhecimento Ele vem de dentro Pra fora Não é uma manifestação Que vem de fora Pra dentro Quem é você O que você quer Onde você quer chegar Só que as pessoas Elas precisam O tempo todo De aceitação Então eles tem que ser aceito Tem que ser amado E eles vão se moldando Aos outros Pra ter essa aceitação E eles deixam De ser eles Eles deixam De seguir sua essência O que as pessoas Elas precisam entender É que as pessoas Que realmente Amam E gostam de você Eles vão gostar Do que você é Da sua essência Porque se você analisar O que é Perfeição Não existe Não existe ninguém perfeito Todo mundo tem defeitos Então o amor incondicional O amor mais amplo É amar Um ao outro Com as peculiaridades Com as manias Do jeito que ele é Até porque Ninguém muda ninguém A pessoa Ela só vai mudar O dia que ela Te fizer a escolha De mudar Então é a aceitação Do respeitar Eu respeito Eu não concordo Você não precisa concordar Mas você tem que respeitar Shumara Você toca numa questão Muito interessante Que eu gostaria aqui De fazer uma certa Provocação Eu diria No sentido de Pedir pra que você Desenvolva Um pensamento Em cima dessa afirmação Que eu vou fazer Assumir-se um personagem Na vida É de alguma forma Assumir a própria Infelicidade É exatamente A infelicidade Que você vai colher Quando você sai Da sua essência Lembra Que lá no começo Da nossa conversa Nós tocamos Um assunto assim Olha Deus não manda Um filho Na terra Pra sofrer Pra ter dores Pra ser doente Pra nada disso Ele manda Todas as ferramentas Necessárias Que você vai utilizar Nessa encarnação Pra que você tenha Sucesso De desenvolver Aquilo que você Precisa desenvolver Só que Ao longo do tempo Pra fazer Pra poder agradar Pra fazer parte De um meio Pra fazer parte De um contexto Social Que você acha Interessante Você começa A se modificar E começa A ficar igualzinho Aquelas outras pessoas E aí você vê Pessoas com tendências De corpo De cabelo De manias De personalidade Como se fossem Robozinhos A tendência agora É essa A moda agora É essa Cadê a individualidade De cada um? Cadê aquela coisa Fascinante Que é Cada ser Ser único Você é único Eu não sou igual Você Você não é igual Seu pai Sua mãe Você é um ser único E é Quando você compra Esses implantes De outras pessoas Pra ter aceitação Que você sai Da sua essência Saindo da sua essência Você vai deixar Todas as habilidades Todas as ferramentas Que Deus ali Que o universo Enviou pra você Pra que você tenha Facilidade E alegria No seu caminho De lado Então uma hora Momentaneamente Isso pode até Te trazer uma satisfação Você de repente Vai fazer parte Daquele grupinho Da escola Que você acha Descolado Você vai fazer parte Daquela society Que tá em todas As fotos Das revistas E com o tempo Com o tempo vazio De você não saber Quem você é Do que você quer E colocar Sua digital Por onde você passa Vai gritar E aí você vai ver Mais e mais Procura Por problemas Emocionais E psicológicos A terapia holística Ela trabalha Com algumas ferramentas Numerologia Cromaterapia Eu gostaria De que você Claro né A gente não tem Todo o tempo Mas ao menos Detalhasse aqui Como que elas Você as utiliza Para realizar O seu trabalho O Silmara Anderson Eu com todos Esses anos De trabalho E pesquisa Na área Então eu posso Falar que eu tenho Muitas ferramentas A disposição A disposição Porque cada pessoa Que chega Ela vai ter uma aceitação Uma rejeição De uma técnica ou outra Então de repente Um floral Para você Vai ter um Super resultado Para o outro O floral Não tem o resultado Mas aí eu trago o que? Uma aromaterapia Então ter Ferramentas Vai otimizar Agilizar O processo de cura Dessa pessoa De equilíbrio A busca do equilíbrio Então assim Utilizo sim Hoje Astrologia Numerologia Eu já está Eu trago num contexto De autoconhecimento Então por exemplo Uma pessoa Que ela chega Para mim A maioria das vezes Esse cliente Ele não sabe Quem ele é Ele só sabe Que ele tem uma tristeza Imensa dentro dele Ele tem uma insatisfação E muitas vezes Não sabe a origem De tudo isso Então não adianta Eu perguntar Para ele Que ele não vai Ter resposta Porque ele está Me procurando Para ter respostas Então quando você Traz aí um mapa Astrológico Uma numerologia Todo um trabalho De autoconhecimento Você agiliza O caminho Dessa pessoa Você traz Para ele Algumas informações Que ele vai Se identificar Que ele Automaticamente Vai comprar E vai Ter resultados Porque ele vai Começar A trilhar Voltar No tempo E identificar A essência Dele Então para mim Astrologia E numerologia São ferramentas Fabulosas Para ajudar A conhecer Aquele indivíduo Que está na minha frente Porque muitos Chegam Com um personagem Criado Pela família Pela sociedade Pelo meio Que ele trabalha Então a minha missão É essa Ajudar essa pessoa A se encontrar Silmara A afirmação De Sócrates Conhece-te A ti mesmo É o maior Desafio Do mundo Contemporâneo É o maior Desafio Absurdamente Atual É Há quanto tempo Isso foi escrito Há quanto tempo Ele chegou A esse raciocínio E continua Absurdamente Atual Como eu disse Seja a espiritualização Seja o autoconhecimento Ele vem de dentro Para fora Você pode buscar Em alguns lugares Facilitadores Para você Buscar Junto a eles Te auxiliando Esse caminho Com maior facilidade Então por exemplo Um templo religioso Seja religião O que for Todas são maravilhosas E cada uma Vai se adequar A vibração Que a pessoa vive Naquele momento Todas são de contribuição Porém ela só vai ser Ali uma ferramenta Para conduzi-lo A um autoconhecimento A uma espiritualidade Que preencha Ele Mas não é ela Que oferece Está dentro Daquela pessoa É cavar aquilo É encontrar aquilo É trazer à tona Para aquela pessoa Realmente ter Consistência A firmeza De quem ele é E da espiritualidade Que vibra nele Você está assistindo O programa Empresários em Destaque Nós vamos agora Para um rápido intervalo E voltamos na sequência A mais ouvida A que mais toca A sua rádio A gente toca notícia É só alegria A sua companheira O rádio leva música Esporte Cultura Diversão E o mais importante Informação com credibilidade Em qualquer plataforma Rádio É só ligar Uma campanha Averte Aos questionadores Aos que fazem a diferença Em um mundo indiferente Aqueles que não ficam De braços cruzados Fazem acontecer Vão em busca De novas soluções E respostas E são essas pessoas Que nos inspiram A reinventar A nossa forma de ensinar Queremos os protagonistas Os empreendedores Os realizadores Queremos você que afirma Meu futuro Eu mesmo faço Vestibular Unisal Você está assistindo O programa Empresários em Destaque Que nessa semana Traz como entrevistada A terapeuta holística Silmara Santana Silmara Eu gosto de deixar Essa segunda parte Do programa Para discutir questões Assim mais Do ponto de vista Existencial Eu diria Até para o público Poder te conhecer Um pouquinho melhor Nesse sentido Eu gostaria de saber Como a Silmara Santana Conceitua A Silmara Santana A Silmara Santana É uma curiosa Com sede de conhecimento Então Isso me fez Uma pesquisadora nata Eu não consigo viver Sem pesquisar Sem conhecer Sem trazer Sem trazer Informações De culturas Conhecimentos De diversidade Então Isso me fascina Então eu me defino Como uma curiosa Grau máximo Falando do conceito De futuro Ele de alguma forma Silmara Te traz Algum tipo De temor Não Não O futuro O futuro É o que você Está vivendo Hoje É muito falado Na física quântica Inclusive Nas terapias Quânticas Que é a lei Da projeção Você vai Atrair O que você Vibra Então assim Para alguns Pode ser Que o futuro Seja Tenebroso Para outros Não Então como Eu busco A minha busca É diária Na minha melhor Versão A cada dia O futuro Para mim Ele é tranquilo Eu sei Que ele vai Estar dentro Do que eu estou Vibrando No dia de hoje E cada vez Melhor Eu só consigo Enxergar o futuro Numa projeção Assim No bloco Anterior Você citou Conceito De sucesso Eu gostaria Muito de saber Silmara Qual é o seu Conceito Nesse sentido Conceito De sucesso Conceito De sucesso Ele é muito Amplo Ele tem Que vir Mesclado De uma Satisfação Interior De uma Realização Pessoal Onde você Não abre mão Dos seus sonhos Porém Seria uma Hipocrisia Muito grande Acreditar Que o sucesso Sem fins Materiais Seria 100% Como eu disse Lá atrás A terra É matéria Então sim Nós precisamos Desenvolver Todos esses Aspectos Então o sucesso Para mim sim É levar meu Conhecimento É expandir mais E mais Meu conhecimento É ver O fruto De tudo Que eu batalhei Todos esses anos Em pesquisa Em estudo Trazer resultados Fantásticos Nos meus clientes Nas pessoas Que eu cuido Que eu tenho Prazer e a honra De cuidar Porque a gratidão É minha Poder ter Essa possibilidade E é óbvio E ainda Trabalhar Com o que eu amo Que eu acho Que é um privilégio De poucos Trabalhar Ganhar dinheiro E vivenciar Tudo o que você Sonha e ama Então eu Graças a Deus Aquilo que mais Me traz satisfação E amor É a minha Fonte de renda E meu trabalho Hoje Simara Eu acho Que é indiscutível Que todos os seres Humanos na vida Buscam a plenitude Existencial Que muitos Conhecem Pelo conceito De felicidade Gostaria muito De saber Como é que você A define A plenitude Ou a felicidade A felicidade Felicidade Eu acredito Nela Em momentos Momentos De felicidade Curtir cada momento Você ficar Projetando E trazendo Aquela coisa Ilusória De uma Expectativa De uma Felicidade Vendida Em alguns Romances Ou na tela Do cinema É algo Muito fantasioso E aí você Fica esperando Aquela felicidade Tão idealizada Tão maioral Do que você Acha que você Vai ficar Naquele clímax O tempo todo E isso Vai trazer o que? Frustração Então pra mim A felicidade É cada momento Que eu estou Vivendo Fazendo o que eu amo E aprendendo Então por exemplo Hoje é de grande Felicidade pra mim Estar aqui E isso me traz Muito prazer Assim como ontem Eu estava em MESA Três dias Num curso E eu estava Absurdamente feliz Porque eu estava Tendo conhecimento A informações E a técnicas Das quais eu ainda Não tinha Isso pra mim É muita felicidade Então é trazer A felicidade Gente Pra um café Com um amigo Pra um bate-papo Com a mãe Sentada no sofá É trazer Pro seu cotidiano E você vai perceber Que você tem Muitos mais momentos De felicidade Do que de frustração Porque as vezes Você tem ali Um acontecimento Do dia Que te trouxe Irritação Raiva Que você ficou Bravo Um No meio De várias Situações gostosas Felizes Que você teve Por que Dá tanta ênfase Na frustração Na irritação E na infelicidade Sendo que Os nossos momentos De felicidade Eles são tão amplos E diversos Sumara Steve Jobs Certa vez Disse que Trocaria toda A tecnologia dele Para passar uma tarde Com Sócrates Você Trocaria Toda sua experiência De vida Para passar uma tarde Com quem E por que Com quem E por que Olha Eu acho Que uma tarde Com Buda Seria Fabuloso Mas aí É uma Idealização Também Daquela Sede De conhecimento Daquela Paz interna Porque imagina O quanto De conhecimento Que um Buda Poderia te trazer E de paz De espírito E que viagem Interna Seria isso Eu acho Que não é A minha religião Porque eu sou Uma pesquisadora Mas a A minha Admiração Pelos conhecimentos Que tem aí Da linhagem É muito grande Aliás É interessante Essa afirmação Que você faz Sobre a sua Espiritualidade Você tem Uma linha Que segue Ou faz Exatamente O que falou aqui É admitir A riqueza De todas Para a tua vida Para a vida Da Silmara Santana Eu Silmara Tentei em alguns momentos Da minha vida Até direcionar Para um campo Ou outro Isso me Trouxe a sensação De limitação Eu não consigo Ficar presa A uma doutrina A um Tipo de De filosofia Apenas Eu gosto Dos pensadores Amplos Eu gosto Da diversidade Então assim Por isso Eu prefiro Ser a espiritualista Que se conecta A tudo E a todos Então Onde tiver Ali um conhecimento Uma contribuição Eu vou E isso Para mim Não importa Se é Cristianismo Budismo Hinduísmo Não me importa Eu quero O conhecimento E a contribuição Que eles tem Para a humanidade Para que eu também Aprenda um pouquinho Com eles Silmara Está chegando aqui Uma pergunta Do Jacaleão Você está Está sendo Realmente Ou nasceu Para estar Sendo Está sendo O que dá Para ser Acho que a pergunta Aqui no sentido De entender Se você Sente Desde que nasceu Que você tem Essa missão Existencial É Eu já Nasci Assim Então Eu desde Muito Criança Eu já Tinha Toda Essa ligação Espiritual Eu já Era conectada E isso Há muito Tempo Atrás Porque eu já Não sou Tão jovenzinha Assim Era algo Muito novo Então Eu tinha Que sair Muito longe Inclusive Para ter Minhas informações Existia Até Muito preconceito Que eu Vivenciei Muito mais Jovem Com relação A tudo isso Porque era Minha essência Buscando algo Que eu não tinha Tão fácil E pronto Então Essa espiritualista Mística Que é Alucinada Por astrologia Numerologia Cristais Veio da minha Essência E eu não Não consigo Imaginar uma época Que eu não tenha sido Assim Silmara Você também é Além de ser Terapeuta holística Formada Na área De letras Aí eu pergunto Para você A palavra Te encanta Ainda Sempre É sempre De contribuição Letras É uma faculdade A faculdade de letras É algo assim Grandioso Demais De informação De história Porém Eu em sala De aula Eu era muito mais A terapeuta Preocupada Com cada problema Emocional Com cada situação Que a criança Trazia de casa Com os problemas Emocionais E psicológicos Que atrapalhavam O aprendizado E isso Às vezes Me limitava Naquele processo De realmente Ir para a lousa Dar aula Pegar o livro E dar aula Porque a saúde Dessas crianças Prevaleciam a mim Então foi a hora Que eu concluí Que letras Vai servir Muito Na minha vida Para escrever Meus artigos Esotéricos Para trabalhar Toda a minha Pesquisa Eu me tornei Uma pesquisadora Muito melhor Depois da faculdade De letras Porém Para a função Profissional Eu deixei Ela paradinha Só como Admiração E paixão Mesmo Silmara Tem uma pergunta Que eu faço Para todos Os convidados Que sentam Nessa cadeira Eu gostaria Muito de fazer Para você Também Silmara Silmara Santana Para você O que é A vida O que é a vida A vida Para mim Ela é fascinante E ela é uma Grande oportunidade Dada Pelo universo Para que você Traga o melhor De você A cada dia É a sua chance De evolução Então a vida Ela é um fascínio Quando você acha Que você já tem Um grau alto De conhecimento Chegam mais E mais pessoas Mais e mais Informações Ela é pulsante Ela é vibrante A vida Ela não para Ela está Em um movimento Constante E isso Me seduz Então a vida Para mim É uma sedução Se hoje Fosse o seu Último dia de vida O que você Gostaria de fazer Silmara? Meu último dia de vida Olha Eu ia Grudar meu filho E curtir Tudo que Que tivesse De gostoso De maravilhoso Eu e ele Porque assim Óbvio Tenho família maravilhosa Tenho amigos maravilhosos Mas o meu filho É uma paixão Sem Sem medição Não tem como medir Então eu acho Que eu ia Junto com ele Me divertir muito Curtir tudo Que eu amo fazer Silmara Numa única pergunta Duas perguntas Primeiro para você O que é Ter um sonho E se você ainda Teve algum sonho Que ainda não realizou Graças a Deus Eu tenho muitos sonhos Para realizar Porque seria muito chato Viver sem sonhos Que combustível Teria vida Sem ter sonho Qual eu realizaria isso Ou qual eu realizaria Olha Tenho viagens ainda Pendentes De lugares E acesso A certas civilizações Que eu gostaria Muito De conhecer Fazer Me conectar Por exemplo A civilização celta Então A País de Gales Irlanda Inglaterra Ali aquele ponto Me seduz Porque ali Eu tenho O sonho De fazer uma grande pesquisa Um pouco mais Sobre essa Essa civilização Silmara O tempo passa Rápido demais Mais até do que A gente gostaria Que ele passasse E nesse sentido Eu gostaria Muito Bom Primeiro eu já quero Te agradecer Porque pra mim Foi muito rico Gostei muito Dessa entrevista Previsível Já fazia um tempo Que eu queria trazer Você pro programa Pra gente poder Conversar um pouco Mas eu gostaria Que você fizesse Aqui as suas Considerações finais Em relação A tudo isso Que a gente conversou A gratidão Total é minha Eu já topei De primeira Pela admiração Que eu tenho Pela tua jornada Não só Só pelo trabalho Atual Porém De toda jornada Que eu sei Que você Assim como eu É um sonhador E é uma pessoa Que ama A diversidade Então assim A contribuição Pra mim Foi muito grande E eu fiquei Muito feliz E que A gente Tenha conseguido Também Nesse bate-papo Levar um pouquinho De conhecimento E contribuição Pra cada um Que tá assistindo Maravilha Agradeço muito Sumara Santana Mais uma vez Obrigado Saúde e paz E volte sempre A casa Tomar um café Conversar E aproveitar um pouco Dessa beleza Maravilha Que é a vida Você acabou De assistir Mais uma edição Do programa Empresários em Destaque Fique atento Aos nossos canais Para receber Outros conteúdos Um forte abraço E até mais Tchau